Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem pessoal, vamos falar da Silvia Abravanel, o constrangimento que foi causado ali no ao vivo no programa Bom Dia e Companhia. Bom, tudo começou em consequência de uma matéria, gente, divulgada na mídia, que a Silvia Abravanel foi acusada de não comparecer para trabalhar e provocou ódio nos corredores do SBT. Aí o SBT informou que todas as áreas envolvidas no programa dela, incluindo a diretoria, foram avisadas que a Silvia Abravanel não apresentaria o programa na segunda-feira. Portanto, naquela segunda-feira só foram exibidos desenhos. Quanto ao seu comportamento no ar, depois que ela não veio na segunda-feira, não trabalhou, a emissora não se pronunciou. Mas foi um constrangimento, uma saia justa, repercutiu muito mal no Twitter o que ela fez com três pessoas ali no ao vivo no programa dela, que eu vou contar aqui pra vocês. Olha só, gente. Bom, ela estava apresentando o programa ao vivo, quando ela convidou três pessoas da equipe dela de produção e compareceram ali, gente, à frente das câmeras. O que protagonizou a seguir foi lamentável. Aí ela perguntou assim, Vocês sabiam que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu tinha um compromisso? Ela questionou ali pra esses três rapazes que vocês estão vendo aqui. Bom, eles ficaram ali nitidamente nervosos com a situação ali. Inicialmente, eles responderam não. Aí, após continuar interrogando eles, a Silvia Bravanel, continuar interrogando os três, além de outras pessoas que não compareceram no palco da atração, uma delas finalmente diz que sabia da informação que ela não teria, que ela não viria trabalhar na segunda-feira. Aí, quando ela ouve que um deles responde que ele sabia que ela não viria trabalhar, Então, ela fala, então, todos vocês sabiam? Ela falou mais de uma vez, questionando aí os caras. Ficaram igual idiotas andando pelo corredor? Diz ela. Isso no ao vivo, gente. Disse ela recebendo a negativa dos três ali. Só pra saber. Aí, ela responde assim, Um beijo pra vocês. A justificativa está dada. Se metam na vida de outra pessoa. Completou ela ali no ao vivo, gente. Olha, o Twitter, Instagram, caiu matando em cima dela. Porque isso não é coisa dela fazer num programa ao vivo, porque não tinha nada a ver com o programa. Ela faz um programa ali pra crianças. E ela fazer isso no ao vivo gerou um climão ali no ao vivo. E ela respondendo, vocês pareciam idiotas andando pelo corredor? Bom, olha, só foi bombardeada no Twitter por muitos comentários negativos. Bom, e o que que aconteceu? Ela pediu demissão do programa. Aí, o pai dela, como não está no Brasil, falou pra ela viajar pra lá, pra Orlando, que ele quer conversar com ela pessoalmente. Mas, gente, foi uma saia justa. Inclusive, ela pediu demissão sim aí, olha, por conta disso. Porque foi muitas coisas negativas. Aí, as pessoas podem dizer, mas isso não foi nada. Mas, gente, a pessoa, eu acho que ela vê tanta repercussão negativa no Twitter, no Instagram, todo mundo falando comentários ali, que ela fica mesmo do jeito que a Silvia Pravanel ficou. Bom, redes sociais hoje, gente, é imediatista. Aconteceu, falou, falou alguma coisa. Aí, o público cai matando mesmo. É isso que tem hoje nas redes sociais. A pessoa não se moderar na hora de falar. É isso que acontece. Diz aí a reportagem também que ela vai pedir demissão pessoalmente lá pro pai dela. Mas o Silvio Santos não deve aceitar essa demissão. Vamos ver o que vai acontecer, ok, gente? Deixe aí as considerações de vocês. Bye, bye.